A Defesa Civil continua fazendo alerta em decorrência das intensas e frequentes chuvas, não só com relação às enxurradas, mas também o risco de deslizamento. Vamos ver. Diante das fortes chuvas que têm atingido o estado de São Paulo nos últimos dias, nós não descartamos ocorrências de deslizamentos de terra, pois o solo já se encontra bastante encharcado. Por isso, as pessoas que moram em área de risco devem estar atentas aos sinais que antecedem esses deslizamentos, como, por exemplo, árvores e postes inclinados, rachaduras nas paredes das casas, portas e janelas emperradas e água lamacenta descendo da encosta. Veja bem, diante de qualquer um destes sinais, saia imediatamente no local e ligue para a Defesa Civil pelo número 199. Jamais enfrente pontos de alagamento ou áreas com enxurradas. Para se ter uma ideia, 15 centímetros de água podem arrastar uma pessoa e 30 centímetros arrastar um carro. Essas chuvas poderão vir acompanhadas de granizos e descargas elétricas. Por isso, ao som de trovões, procure um local coberto e proteja-se. Pois é, e não só, é claro, o problema do deslizamento, da enxurrada, no trânsito também, é uma preocupação muito grande em relação... Obrigado aí, Tenente Maxwell, pelas informações, as dicas sempre muito preciosas aqui também no JR23.